E como eu falei antes, não importa mais o que passou, se você tem 50, 60, 70, 80 anos, não importa, não importa o que passou, a não ser para o efeito da nossa experiência, o que virá pela frente que a gente não sabe, ninguém sabe, é o que vale, então você sempre é novo quando você está começando, então a gente falou aqui esse novo com relação à idade, a idade é uma questão relativa, então esse novo, será que você refere à idade? E tem a outra possibilidade dessa palavra nova, no sentido de a pessoa ter energia, pode ser isso, no sentido de energia, tem que ser novo, tem que ter arte plástica, olha, a energia, é claro que a energia de cada corpo, seja um corpo de uma pessoa com 60, 50, 70, ou um corpo de uma pessoa com 20 ou 30, são níveis de energia diferentes, maneiras de despender energia diferentes, mas uma coisa importante é, isso aqui não é um esporte que você vai precisar de energia, claro que também demanda energia, demanda energia, muita energia de análise mental também, você depinta e você, a questão da energia, normalmente, ela se compensa pela experiência de vida, então a questão da experiência de vida, não é de arte, porque a pessoa, se ela está começando, não está começando em arte plástica, a pergunta é essa, ela não tem experiência em arte, mas ela, será que ela, será que ela não tem uma observação sobre a natureza, será que ela não gostou muito de olhar, há anos ela olha o vento batendo nas folhas e como é que funciona o reflexo nas lagoas, no lago, como é que funciona a ondulação, será que ela não tem já essa observação, que às vezes um menino jovem de 20, 25 anos não tem, pode ter, não, estou dizendo que existe, tá, existe, mas eu estou falando como senso comum, uma pessoa que já tem mais idade, ela tem uma experiência, e essa experiência pode se transformar em grande vantagem até, então, ao invés, poderia até mudar a pergunta, tem de ser experiente? para começarem as clássicas, tem de ser experiente? Experiente ajuda, muito. Fim, 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 Fim